É uma loucura total o que está acontecendo aqui na TDS Coros. Você sabe, 100% couro. Você viu os calçados? O mesmo preço que qualquer bota. Qualquer bota masculina por R$ 299 é uma loucura. Fabricação própria. Olha só as mochilas. Também tem promoção. Sapa tênis, sapato social, 10% de desconto parcelado. 20% desconto à vista. Somente em setembro e somente nas nossas lojas. E olha as jaquetas masculinas, várias cores. As jaquetas queridas da Arara da Felicidade. R$ 899 em 12 vezes ou R$ 799 à vista. Olha que coisa linda, gente. Jaqueta de couro, fabricação própria. Foca aqui, foca aqui. É couro mesmo. Não queima. Não seja enganado. Não compra porcaria, compra couro legítimo da gente. Olha só que cores mais lindas. Somente nas lojas, 10% de desconto parcelado. 20% desconto à vista. Rua da Arara, número 149. Rua João Cacheira, 686. Olha, e tem feminino também. Tem bota, tem jaqueta, tem tudo. Tudo com promoção. Venha conferir, não vai se arrepender. TBS Cours.